É zui, 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 zui... Olha que coisa maravilhosa do nosso jornalismo. O Semevador Aaron, o homem abaixa a calça durante a transmissão do Jornal ao Vivo em Minas Gerais. Olha o que o homem surpreendeu ao abaixar as calças. Olha, deu um black aqui. Opa. Voltamos? Voltamos. Será que não pode falar sobre isso? Temos as imagens agora Durante a transmissão Olha só, fez lá uma graça Põe na tela, por favor Acho que deu bigil Eita gato Gato O inverno nem chegou ainda Mas já tem muita gente precisando Comprar os seus agasais E houve também uma demora Na expectativa De as temperaturas baixarem No comércio, em função da baixa O inverno nem chegou ainda Mas já tem muita gente precisando Comprar os seus agasais E toda uma estratégia O câmera demorou O câmera não vai Uma salva de palmas para o rapaz Ele deve ser aplaudido E é uma salva de palmas O cara parou a tarde e falou Vou entrar e fazer uma graça Já fez um teste para a Globo sem querer O que mais? Foi bem bolado Fez teste para a Globo? Fez, total Boa O Samy, você tem informações Sobre os motoristas e cobradores Que parece que vai ter uma greve Em utilidade pública Na sexta-feira Nessa sexta-feira É, teve uma assembleia realizada Que foi segunda-feira Ontem E trabalhadores das empresas De ônibus de São Paulo Marcaram para a próxima sexta-feira Agora uma greve Mais uma greve Vamos ver se acontece O Morgadão Que me parece que vem de Metrô Não ônibus Caçamba É, parece aí Que os profissionais Estão reivindicando aí Reivindicando o quê? O que é que vem? O meio de salarial São motoristas e cobradores Que a gente sabe aí O sindicato também Mais um sindicato Que aprova a greve Quando o sindicato aparece Exatamente É o sindicato Porque tem trabalhador Inclusive na época Que eles estavam fazendo greve Contra a privatização Teve funcionário do metrô Que falou que é a favor Então assim Exatamente Eles falam pela classe Fala por eles Porque não é todo mundo Que concorda com as coisas não Com as pautas Mas vai ter greve Ou não vai ter greve? Tá marcada pra sexta-feira Tá marcada? É uma greve marcada Greve do quê? Ônibus Reivindicação de aumento de salarial Ônibus, metrô e patinete Ó, IPCA 3,69% Mais 5% Por conta das perdas Da pandemia Não Mais 5% Mais 2,46% Da pandemia Salário Que é que aumenta de salário É importante Mas gosto Quando eles fazem O serviço continuar Mas sem cobrar Que aí você Só pega no bolso Não prejudica a população Catraca livre Catraca livre Catraca livre Catraca livre Ô, gostoso Catraca livre Era um clássico Gostoso Opa E quando tem sindicato Sempre tem um candidato É isso É muito claro Estamos esperando Que ano de candidato Vai aparecer um O que mais? É o seguinte Olha, você sabe Que a Rede Globo Segundo o levantamento Do Samidana Que já trabalhou na emissora Parece que não está Muito bem das pernas Alguns atores Que a gente acompanhou Não tem mais o contrato Vitalício Só Suzana Vieira E o nosso queridíssimo ator O Marcelo Antônio Ele compartilhou agora Que ele virou Corretor de imóveis Se adaptando agora Um novo trabalho Mas são imóveis de luxo Ele mora em Portugal E tem um burguerista No meu A minha nova jornada Como consultor de imóveis De luxo Na The Agency A melhor agência Do mercado imobiliário De luxo No mundo Uma salva de palmas Uma salva de palmas Inabilização inabalável No serviço ao seu cliente E eu quero proporcionar A você a experiência Excepcional que merece Na busca do seu imóvel Perfeito A The Agency O Antônio O Antônio fez várias Grande ator da Rede Globo Grande ator Fale três papéis de Antônio Ele fez O Beijo Doce O Beijo Doce Você não sabe Você não sabe Sassaricano Ninguém sabe O Beijo Do Suspiro E o Vocês podem me enganar Vocês querem me enganar Uma alhação Acredito que ele fez Porque eu sou velho Calça curta Vocês querem me enganar Porque eu sou velho Põe a Wikipedia Quantas novelas O Marcelo Não A Wikipedia não vale É que eu não assisto novela É que o cara Se for na rua Todo mundo Pede a gato Que papel foi esse Põe a Luana Põe a Luana Ele já foi Par romântico da Luana Uma salva de palmas Entra o gato Gato homenageia Aí ó Olha que lindo Cadê a música A música Aê Corta a Luana Corta a Pontoni 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 Sai Sai gato Sai gato Que papel ele fez O Beijo Doce Que eu falei Terra Nostra Terra Nostra Que ele fez o Mezenga Torre de Babel Torre de Babel Com o personagem O Beijo Doce E fez o delegado da Record Ele não era o Mezenga Ninguém sabe O Berdinado Ele já foi Par romântico De Luana Piovani Vocês trazem uma notícia Sem profundidade Eu vou pedir o seguinte Para o Fuzil Na rua Se ele perguntar Para qualquer pessoa Quem é Marcelo Antoni É ator As pessoas vão conhecê-lo Aliás eu trouxe na verdade Mas tem um cantor Antoni também Não Mas não é O Mark Antoni Mas não é esse Tem o Mark Antoni Cantor Mark Antoni Esse é o Marcelo Esse é o Marcelo Porra Morgadão Não é famoso Acho que é Famosíssimo também não Acho que é Eu trouxe A tendência Famoso é Francisco Coco Ah não Coco Francisco Coco Todo mundo sabe Ele falava assim Francisco Coco Bárbara Bárbara Volte Bárbara Onde vai você Bárbara Seu cafajé Lembra que ele fazia Bárbara Onde está Bárbara Eu preciso falar com Bárbara Uma salva de palmas Corta para o gato Agora homenageando O Francisco Coco O gato homenageia O Francisco Coco Uma dança de velho Uma dança de velho Para Francisco Coco O gato homenageando O Francisco Coco Gatoni Corta 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 tudo Corta que já encheu Corta que já encheu Essa brincadeira Vamos fazer outra brincadeira amanhã Vamos Só uma coisa que eu queria falar O mercado imobiliário Que eu acho que não é Não diminui o valor dele Que é muito legal Ele está trabalhando inclusive Se você Não Se você pegar Você vender três casas Sim De 15 milhas Você faturou seu primeiro milhão É isso aí E vai falar que é ruim Exato E mercado de luz É Mas tem que ser corretor De Sim Ele ainda tem Três casas Três casas De 15 milhas O Sammy tem um apartamento Que vale 12 milhões 12 milhões Duplex 12 mil 12 mil Não vem falar Sammy Não vem ser humilde Não vem estar de humilde aqui Para Se você vender Três apartamentos Do Sammy Dana Sim Você já faturou seu primeiro milhão Verdade Exato E olha Você tem tanta razão Comissão Que o mercado imobiliário Está tão forte na rede social Que tem uma influenciadora Obviamente é Ela está fazendo lá uma graça Mas ela está vendendo apartamento Para herdeiros Que viralizou muito na internet Eu vou até mostrar para você Sammy Dana Quem sabe pililico É o Sammy Dana Vai lá São Paulo Uma cidade cheia de herdeiros A gente veio aqui refletindo Esse apartamento aqui Jardins Aquela vista mais cobiçada Para a nossa Beverly Hills Nossa Beverly Hills A gente sabe que a nossa vida É dias de luta Dias de glória Só assim as coisas acontecem Na nossa vida Que o nosso caso é o oposto Uma salva de palmas Para a vendedora Uma salva de palmas Um apartamento para um herdeiro São apartamentos caros É apartamentos caros Para quem não tem que pagar boleto Exatamente Isso aqui é o clássico Eu já abri armário Falcente Fez uma permuta Foi uma permuta fantástica Não valeu muito a pena Pela exposição Mas enfim Você falou que o armário era ruim O armário é fantástico Que emperrou Não era esse? Esse é que é bom Já emperrou esse armário Durou um mês Funcionou só Primeiro mês Funcionou um mês Foi muito legal Que o cara falou Finalzinho Faz um vídeo Pro TikTok TikTok não tava bombado Não sabia que ia ter Essa exposição Com meus amigos Aqui Era melhor você pagar Essa porcaria Dessa firma Aí Não fala mal Da firma Não Eu tô precisando Reformar de novo Deixa eu te falar Uma coisa Interessantíssima Que está acontecendo Aonde? Nas plataformas Nas redes sociais Como o Alba trouxe aqui O que? A Netflix Vai cobrar Certo? Com publicidade Sim O Youtube já faz isso Sim Agora o Instagram Está testando Anúncios Anúncios não puláveis Igual do Youtube Que tem Que vai ser uma coisa Bem suportável Quando você for Polar lá o feed Lá do Instagram Você vai ter que parar Pra assistir a publicidade E eles já estão testando Em alguns países Vai acontecer Porque eles precisam Arrecadar E você sabe que a gente vive Num país capitalista Mas eles devem desenvolver Também aquela assinatura Como o Youtube Tem o Youtube Premium Eles devem Sem dúvida Eles devem pensar Pra quem não quer ver O Morgadão já tava reclamando Mas pra quem não quer ver Vai bolar um Instagram Premium E aí você paga É uma forma De recadar mais É assim que funciona As pessoas na rede social Elas perdem um pouco A estribeira Sempre querem render o bloco O caso de uma moça Que estava com a bicicleta E o trem Não sei se vocês acompanharam Você viu? A melhor selfie Na tela, por favor Você tá bem moderno Essa moça aqui Uma ciclista Tava tentando fazer uma selfie Todo mundo quer render No Instagram No trem E de repente É o que acontece com a moça Pela vida Caraca Castimboa 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 Bonita Trauletada Muita gente na rede social Inclusive eu acho que isso Que bugou Esses grandes influenciadores Como o Anderson Nunes Carlinhos Maia Que aqui já esteve Você vê que o cara Quer render o bloco E uma hora Ele não consegue mais Ter o conteúdo E fica malucão Samy Inclusive tem um livro Interessantíssimo Falando sobre isso Você que é um pesquisador No clube do livro Clube do livro Que é um autor americano Que tá falando Das redes sociais Para as crianças Como já discutiu aqui O quanto causa Ansiedade Depressão E o correto O livro eu não sei E o autor Você sabe O autor também não Não sabe nada Ele inventa Ele inventa Alguma coisa Não, eu tô falando Eu fizera uma reportagem Extensa dele Mas realmente o livro Eu não recordo o nome Porque eu posso parecer babaca Igual vocês que colocam no Google Para fingir que é inteligente Eu não sei Sou burro A gente não fala A gente não inventa também Ah não É inventagem Não inventa A gente pode ser burro Vamos achar agora A gente pesquisa no Google Antes de assumir a burrice Do que eu vejo Só por fazer o link Eu tô com o Daniel Pode jogar no Google aí Samy Joga aí Livro Livro Então eu vou fazer o merchan Deixa eu só fazer o merchan Tá bom Eles estão nessa discussão Vou levar um produto bom Vou fazer uma promoção boa Para você agora Já vamos sair com promoção De cara Certo? Vocês deram hora pro nobis Para esse gato Não é possível Hã? O gato? É, é Toma hora pro nobis Hoje não é possível Vamos fazer uma promoção E hora pro nobis aqui Hora pro nobis é sucesso Sempre É isso É isso aí Valeu Daniel Um abraço pra você Obrigado Olha eu vou falar um negócio pra você Vamos seguir Só pra seguir Tá uma loucura Hoje você tá show Adoro quando você tá com essa energia Você gosta Adoro Você gosta de brincadeirinhas Eu sou o cara É eu sei Eu sei que você gosta Eu sei do que você gosta Eu faço o grassejo Mas ao mesmo tempo Eu trago a informação É uma lá atrás Olha o livro Que é do momento Você me chama A geração ansiosa Do Jonathan Hyde Tem na tela aí Luquinha você pode colocar Posso falar Este é o livro do momento Eu vou falar um negócio Pra você agora É de momento Eu vou falar pra você Um negócio agora Aqui Mas fala Do meu coração Se as pessoas Tivessem trabalho Tá Elas não estariam com essa Briguinha de Anderson Nunes Whindersson Anderson Nunes Anderson Silva Anderson Silva Anderson Whindersson 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 Nunes Se o cara tivesse mesmo Um trampo Um trampo pra fazer Pegar um ônibus de manhã Ah tá bom Pegar um Como ele já era Ele é um menino lá do Piauí Correria Na época que ele tava lá do Piauí Ele ia Obrigado Você sabe onde ele ia? Ele ia lá no pânico Ele ia lá na rede TV Estava lá no auditório Agora ganhou muito dinheiro Ficar lá Tranquilo Tá com um chinelão Tá com um tempo Posso te fazer uma questão Aí o cara que tá com um tempo E não tá fazendo nada Ele fica brigando com o outro Mas você tá discutindo A parte da saúde mental Ou da parte da Vulcidão do ser humano Porque o ser humano Ele precisa ser preenchido Cabeça parada É O escritório Oficina do demônio Do capeta É Não É isso aí Cabeça vazia Oficina do diabo Mas calma lá Oficina é o capiroto O capiroto toma conta Mas calma lá O capiroto adora Um vagabundo Eu sei Mas Mas Você é um homem Que transita na comunicação Há anos Você tem que parar Pra pensar outra coisa Isso aí gera Como a gente já disse É que engajamento E o gererê O Whindersson pode ser O gererêzinho O gererêzinho Dá uma bugada Outro dia eu vi ele com um cigarrão Uma piteira Um bastonete de canábis Com piteira Aquela piteira targada Na minha época tinha piteira targar Falou Dá uma piteira targa O cara também faz isso O Samy fumava com piteira O Samy era Muito, muito Com piteira ou sem piteira E luva Piteira e luva É É que isso daí dá audiência Pra todo mundo Aí o cara O cara tá lá Sem fazer nada Tocando Um berimbau Tocando uma bronha de vez em quando Olha lá Olha o charuto É um belo Aí o cara vai brigar mesmo Não é, Dedê? Não sei Você acha que falta então Uma função pro cara Eu acho Eu acho que é muito mais a comparação Da rede social O algoritmo Dopamina Mistura tudo E o cara faz muito mal pra ele Inclusive esse livro fala sobre isso Que as crianças Não tá fazendo bem pra gente Pelo amor de Deus Tá na pré-venda no Brasil Vai ser lançado dia 16 de julho No Estados Unidos já existe Boa cena A geração ansiosa Então, mas é porque fica parado O cara não faz nada Fica sentado Exatamente A pessoa fica sentada o dia inteiro Digitando Eu acho que é complementar O que você tá falando Sim Porém A gente vê as pessoas muito Viciadas em celular Não é uma coisa boa O cara na correria, Zuzu Vê se esses caras Que tão na correria aí, ó Ah, que pega uma baldeação Que pega a baldeação Tem dois empregos Vê se o cara tá nessa É, vê o Delari É É, eu acho Você acha que é muita facilidade? É a minha opinião Eu gosto muito deles E eu acho que também Bom, também A vida deles Falta trampo Faz o que quiser também Eu acho que é isso também Quem sou eu pra falar alguma coisa de alguém? Eu acho que às vezes a gente tá discutindo Desculpa, viu? Me meter na vida Entre o gato Entre o gato Homenagem gato Homenagem ao Whindersson Nunes Homenagem ao Whindersson Nunes Whindersson com o cigarrão Com o cigarrão Com o cigarrão Aí está o Whindersson Nunes Loucaço Loucaço O gato Homenagem ao Whindersson Nunes Loucaço Loucaço Aí, ó Whindersson Nunes Fumando um charugo Homenagem ao Whindersson Nunes Homenagem ao Gato Vai chupa pro gato Vai chupa pro gato Vai chupa pro gato Vai chupa pro gato Será que o gato quer ver a louquinha? Vai chupa 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 Corta pro gato, que o gato trabalha muito Então vamos lá Vai suba, vai suba Vai suba, vai suba Vai suba, vai suba Vai suba, vai suba Vai suba Vai suba Demorou, atrasado É que demora o zoom da câmera, não é o profissional Mas prepara antes Já prepara o animal Vamos lá? Você quer fazer mais uma? Não, tá bom Já foi o ensaio O Sami, a notícia Estamos de volta Tudo bem? Na programação da Jovem Pan Estamos de volta Tendo bem essa trilha aqui do Reginaldo Boa tarde a todos A notícia do momento, obviamente vai ser abordada pelo pilhado É o Mbappé No Real Madrid E a pergunta que eu vou deixar aqui em questão Será que os jogadores Que estão atuando nesse momento Como o Rodrigo, o Vini Júnior E o Hendrik Continuam na posição Porque um deles Me parece Que pode sair do Real Madrid Sim Para adentrar Mbappé 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 Está ganhando menos do que o menino Ney É importantíssimo pontuar E outro detalhe E menos do que ele ganhava no PSG Ele está abrindo mão de salário Mas ele não está mais Mas ele parece Não está mais no hype Esse moleque é muito bom O Mbappé Ele é muito fora de salário Eu tenho informações Se vocês quiserem Eu dou agora Ou daqui a pouco Eu acho que pode deixar a pergunta no ar Daqui a pouco o teu pilhado Ele pode responder Eu acho que você está quebrando a Não é quebrando É fazendo a comunicação acontecer aqui na Rádio Não, você está roubando a pauta A gente cria um suspense Está roubando a pauta Daqui a pouco Você tem que roubar a pauta Porque inventando Fazendo a comunicação acontecer Você precisa ter uma deixa Você está roubando a pauta O cara rouba a pauta Porque senão ele tem que inventar Cadê o pilhado? Daqui a pouquinho Daqui a pouco ele vai saber Pescocinho, pescocinho O Sam vai trazer informações Interessantíssimas agora